Boas pessoal, daqui a quem fala é o Killer FMS e sejam bem vindos ao primeiro vídeo de Indiana Jones e o túmulo do imperador. Pessoal, eu já sei que tinha começado o Lego, Indiana Jones também, mas eu lembrei-me que tinha este jogo, já é um jogo antigo, para aí jogo de 2003, mas é um excelente jogo. Eu decidi acabar com o Lego e começar este, porque para mim é mais fixe este, eu não gosto muito do Lego, fixe só mesmo para não estar só a fazer Minecraft e isso, e vou começar este jogo e é um jogo bastante interessante. Vamos lá começar, eu queria dizer que o jogo também é dividido em capítulos e os capítulos são divididos em subcapítulos, ou seja, o primeiro capítulo é Ceylon e o Ceylon vai ser dividido em vários subcapítulos, portanto não vai estar tudo só num vídeo, vou dividir em vários partes. Hmm, according to the map, that stone head marks the secret entrance into the lost city. Beyond the city lies the temple of the Black River Goddess, and inside, the isle of Kuruwatu. I'm close now. Vamos lá começar, aqui está o galho, vamos lá. Vamos lá começar, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. I can use this water to fill up my canteen. Quando tenho falta de vida, bebo e a vida regenera, e quando não tenho, não regenera, velho. É a lista de recuperar a vida. Mas eu também tenho batalhas de um para um, um para um, ou mais. Eu preciso cortar essas vinas. Boa coisa que eu trouxe meu pão. Eu queria passar por aqui. Graças. Estou a ver que passamos o primeiro capítulo, que é até subcapítulo. Alguns são bocadinhos, outros são grandes. Este agora foi pequeno, mas outros são um pouco grandes. São ali já uns gais, onde vamos dar uma... Ivory Hunters. Estes caras não são Boy Scouts. Eu melhoro assistir a minha back. Vamos lá, luta aqui. O que eu gosto mais do jogo é o soco. Andar ao soco. Hum, bacana. Talvez. O que eu gosto mais do jogo é o então? Aaaaaah! Este jogo é parecido com a Tomb Raider e também uma mistura de Uncharted, talvez, mas é um jogo bastante fixe, eu curto, eu gosto muito. Eu sei que os gráficos não são lá muito bons, eu sei, também eu joguei um pouco antigo, mas dá para jogar, é fixe. Acosta-te, cabrão. Agora já está. Tá bom. Ok Lá está o canto... Água para mexer o canto Acho que está fixado Vamos separar um pouco a vida É para onde? Ah, é para aqui Vou achar um pouco ruim Fortuna e glória, aqui eu venho Ainda lá está mais um gajo Dando uns tiros na boca Vamos lá o gajo... O gajo tem uma chota de dano Não tem aqui O que ele está? O que ele está? O que ele está? Acoste... Bishlimat O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Tira à toa Oi? Vai para ali Vai para ali já Acho que é para aqui Pronto... Já é para aqui As vezes dentro da água há crocodilos Mas acho que ainda não cheguei a essa parte O que ele está fazendo? É aqui... É aqui, é aqui É aqui... É aqui... É aqui... É aqui... É aqui... É aqui... Ah, então eu vos queria dizer uma coisa. Sempre que eu morrer a meio do episódio, a meio do capítulo, eu vou cortar o vídeo e vou começar na parte onde eu estava, onde morrer, porque quando se morre, começa-se o capítulo de novo, isso é podre por causa disso. Portanto, quando acontecer isso, eu faço isso. Tá, me dá para abrir a porta. De certeza que tem que haver uma alavanca. Tem que haver aqui uma alavanca. É um gato, não tem que correr uma alavanca para mim. Az tem alguma maneirabona, mas ele está no chão. Esse é o chap que eu quero chegar aqui, na faz danced em baixo. Vamos lá. Pode ir. Não Eu vou te fazer comer com essa espada Cabrão E pronto, mais um capítulo, subcapítulo, assim aqui, como sempre a enganar. Se calhar ainda conseguimos passar um capítulo completo nesta parte, se calhar. Não, 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 não... Não, 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 não... E aí! Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Como é que eu vou passar? Está aqui em cima o jazdo. Ai meu gajo, que anda macaco. Bora. Ah jazdo, pode largar. Ah! Onde está ele? Onde está? Ele está aqui. Se eu puder me enxergar um pouco de explosão, eu poderia me enxergar o caminho. Oi! Ele está aqui! Ah! 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 Não tem explosivo. O explosivo até esboé a longa. O explosivo até esboé a longa. Se eu estiver aqui, o explosivo mata-me logo. O explosivo até esboé a longa. Mais um capítulo. Subcapítulo! Fogo! Eu ainda me enxergo com capítulos. São subcapítulos. Fogo! 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 Ah Ah Só dois tigres Ah 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 Então Não é para a vida, e perdione uma aposentada da vida Ah 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 O que é que é agora? Ah, ok. Não. Sim, é para aqui. Ah, ok. O gajo vai ficar desculpado. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. É para aqui, certo? Não tem problema. Não tem problema. Spider-Man. Ah, ok. É mistura de tamanho. O jogo de Spider-Man. Ah, estou aguzado. Sabe desisto por causa do gastar de subir a parede. Tipo a mulher reina. Ah, vai. Ah, pô. Ah pôdor. Maca eu. Ah, pôdor. Ah, pôdor. Tô, tá? Ah, pôdor. Ah, pôdor. o fogo bem puder meu essa China já tá aqui duas vezes por causa desta merda do fogo ai tava velho tava velho tava velho tava velho já E pronto, mais um capítulo. Ah ok, eu lembro-me disto quando passei o jogo, agora aqui vamos ter que botar este gajo aqui. Não sei, mas me senti bem água. Não sei, mas me senti bem. 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 O que é isso? eu tenho que ir para o livro e e acho que este é para mandar escutinhos ah E ai cabrão, filho da mãe, não é nada, 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 bora lá, cantinho, não já deu, e hmm, oi, O cui é certo, fosso as engupiai, as engupiai, Não! Calma! Cá está a água. Vamos só esperar que não haja crocodiles, por favor, não vale nada. E pronto passei mais um capítulo e acho que vou terminar por aqui o vídeo pessoal Se gostaram deem um like se adoraram favoritem o vídeo Porque isso ajuda bastante o canal E pessoal, fui!